Alongamento lateral. Dê um passo para a direita com o pé direito, mantendo os dedos dos pés para a frente e os pés apoiados. Agache através de seu quadril direito, mantendo a perna esquerda em linha reta. Agache-se o mais baixo possível. Empurre para trás para a posição inicial e repita para o lado oposto. Faça dez agachamentos com ambos os lados.